Esse CVK K47 está sendo sorteado. Só 10 mil números, a partir de 13,99. Ah, não falei? Nossa! Não, não falei? Hahahaha! E aí, eu cheio, mano. Eu cheio, eu cheio, eu cheio. A CIDADE NO BRASIL 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 a rapaziada para a gente tá aqui agora parada e cara olha o cara parabéns velho velho carro os caras pareceu meio doido mano pega esse take pega esse take rapaziada cara parabéns muito lindo carro ele filma para a galera ver lá rapaziada ele filma para ver a reação da galera e cara ver um desse aqui é absurdo gt-500 você é louco você quer rapaziada aqui é assim os caras ali correndo sabe que vai ter coisa boa ali falou falei falei duas rapaziada meu deus do céu olha olha a tropa mano meu deus do céu tá maluco rapaziada olha essa gt3 rs meu deus do céu que coisa linda rapaziada pelo amor de deus nossa senhora olha isso Vamos lá, vamos lá. Olha isso, rapaziada, absurdo, absurdo, pelo amor de Deus, você tá maluco, olha, V8 Biturbo, cara, isso aqui é surreal, surreal. V8 Biturbo E não para, rapaziada, não para, olha isso. Oh, desculpa aí. Hoje é o melhor dia. Hoje é o melhor dia. Não, é que eu só vou poder ir com meus irmãos, é essa e mais uma vez esse ano. Olha isso. Eu amo ela. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Chupa! Primeiro borrachão de cadeirante. Fala tio pai, eu tenho um burro de potência. Ah, paro. Bora. Nossa! Ha, 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 ha. Da hora. Race Emochi. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, vai fazer melhor? Eu queria pegar uma 330. Rapaziada, tudo com Deus aí, mano. Tchau, gostoso. Espera aí, porra. E aí, vai fazer melhor? E aí, vai fazer melhor? E aí, vai fazer melhor? E aí, vai fazer melhor?